Desde pequeno rodeado de problemas Pra vocês, vocês olhos é algo incomum Caçado eu venço aqueles que estão no meu caminho Saiba que como eu, não tem nenhum Relaxa a vida, não pega nada Vamos escutar essa garota Cê quer viver, fica tranquilo Te dá problema, a chance é pôs Pois não existe ninguém mais, hoje que a gente é gay Então garota, não sai de perto hoje mesmo Com os seis olhos ativados Nada pode me tocar Mas eu não pude prever aquilo Eu não previ o cara que acabou de chegar Tem furado o peixe nesse jeito Como eu não senti sua presença Cometi um erro, falha de vez Um caçador de recompensas E a garota morreu Se entornou na garganta Ninguém a protegeu Pelo menos terá vincenzo Sei que conhece o vermelho e o azul Mas esse é meu povo Mas esse é meu Brasil Me fala quem? É um peiticeiro, mas sou da repulidão Só que refugiado Te botei pra mim, eu já não me espasso Misturo o azul e o vermelho Puxo na palma da minha mão Vou de seu treme dinheiro E perdão na minha vida Só quero o canjô Só quero o canjô Não precisa se preocupar Porque é a hora que voltar Esse garoto com o meu dedo do sucum Pode trocar um instante pra testar Em uma luta, não se preocupa Só não derruba o meu bolinho Já que o balão não tá assistindo Eu vou me exibir um pouquinho E essa vez um soco na avança Um garoto relaxa No máximo eu me cansaria Então não viejo Ei, cabeça de vulcão Quem é você? Pode ativar sua expansão Mas não esquece Que é a mais sorte aquela que domina Aquela que domina Se eu tirar o tapa-olho Eu te boto pra viajar Te boto pra viajar Mori ou Cuxa São corajosos de invadir a minha escola Barreira quebrada Então eu vou acabar com isso agora Talvez eu pegue e pensar Então vamos de novo Rola o purple Mas vai fazer o rosto Eu fui chamado em Chibunha Pra resolver outro caso Se caso não tá sério Você equivocou, causa estranho E se vise a minha volta Relaxa que eu cuidarei Em cabeça de vulcão E não vai fugir dessa vez Se eu ativar, você canção de domina Com certeza que eu mataria todos aqui Tá se confiando, porque tem reféns Mas sabe, isso não é problema pra mim Acho que se matarem reféns na minha frente Vou perder a cabeça se estou enganado Tentar usar esse projeto do cérebro Eu penso mesmo sem domina Tentar usar esse projeto do cérebro Não é menos que quem é o próximo Que quem é o próximo? Vou te mostrar como é que o cara tá lá em todos os pais Vou ser um pronto desse encontro de viajar demais Mas eu quero saber Me fala quem é você Vou roubar o corpo do que eu juro você vai morrer Então eu tô sendo celas Se não tem o que fazer é igual Tudo bem, eu vou esperar sentado Mas confio na próxima geração Não é porque eu tô celas Que eu vou facilitar Qual foi o corpo do apesar Difícil de segurar Dia 31 do outro Saibam o que eu prometo aqui Quando eu sair do tempo Meio que cura Vai me pegar gelo de mexer É o feiticeiro mas só da imunidade Só que me peguei Te botei pra viajar não me passar Me sou azul e o vermelho Puxou na palma da minha mão Mão do céu treme de meia Me perdeu na minha visão Só sou rojo Todo cedo olhou Não precisa se preocupar Porque é a hora que voltou